Olá, meninos e meninas do 5º ano, das turmas aí do 5º ano de feira de Santana, olhem só, estamos aqui para mais uma videoaula, né? E é para esperar aí que independente do momento que você esteja assistindo a esta videoaula de manhã, de tarde ou de noite, assistindo pelo YouTube ou assistindo pelo canal na televisão. Eu espero que você esteja aí animado, preparado para começar um momento, mais um momento de aprendizado muito importante, né? Que você acompanha o que é para orientar, o que é para explica e dar continuidade depois disso com as atividades que o seu professor ou professora tratou hoje. Então olhem só, olhos atentos, ouvidos atentos, para que a gente consiga aí aprender o máximo possível, né? Compreendendo aí todas as informações que a prova passar na videoaula de hoje, tá certo? Nós vamos aí dar continuidade a um assunto que a gente já iniciou o estudo, mas a gente vai observar, né? De forma prática, de forma clara, como esses assuntos aí desse índice da matemática fazem parte do nosso dia, da nossa vida. E aí a Pró já deu aí uma dica, né? Sobre qual vai ser a área de conhecimento que nós trabalharemos na videoaula de hoje. Mas a Pró vai mostrar para vocês também o assunto da videoaula. Então vamos lá saber sobre o que nós estudaríamos. Olhem só, turma, o Matró já começou a falar, né? Nossa aula de matemática e ciências naturais. E nessa aula nós vamos estudar sobre, olhem só uma pergunta, por que não conseguimos afundar no mar morto? A gente já vem observando aí em aulas anteriores as propriedades dos elementos, né? As propriedades das substâncias. E a gente já observou que eles possuem aí propriedades diferentes e que essas propriedades, elas são necessárias para os diversos usos, não é? Que os materiais possuem na fabricação, inclusive, dos diversos objetos que nós precisamos, que nós utilizamos no nosso dia a dia. E a gente já observou aí quando estudamos sobre densidade, que esta é uma propriedade muito interessante das substâncias, né? Dos elementos. E fazem com que cada elemento, cada substância, cada material possua aí números, índices diferentes relacionados à propriedade de densidade. E quando a gente estuda e observa e observa o mar morto, a gente vai justamente, né? Se aprofundar e observar de forma bem prática essa propriedade existindo, acontecendo. Você já viu falar no mar morto? Então vamos conhecer. Ou revisarmos, né? Ou observarmos, caso você já tenha visto uma imagem como esta, por exemplo. A gente observa aqui um homem, né? Deitado por cima da água. O que a gente percebe? Que esse homem, ele não está afundando. Imagine você aí nadar, né? Ir para um lugar aí onde você não consegue mergulhar, onde basta você deitar sobre a água, porque você não vai afundar. Para mim aí seria ideal, porque eu não sei nadar. Já fiquei sabendo aí que a nossa intercântica também não. Então a gente gostaria de fazer um passeio, né? Como turistas no mar morto, só para a gente poder ter aí esse privilégio de ficar lindo, né? Debruçadas sobre a água, ou deitadas sobre a água, sem afundar. E hoje? Mas aí eu pergunto a vocês, por que será que as pessoas que visitam tanto esse lugar, né? E procuram justamente por essa propriedade de não afundar. E será que elas entendem? Será que elas sabem por que que ela não afunda? Você sabe por que que não se afunda aí no mar morto? Olhem só! Lembra aí que a Pró falou sobre a questão da densidade? Está justamente relacionada a essa propriedade, né? A densidade do mar morto. É uma densidade aí diferenciada diferenciada de outras águas, né? E aí faz com que exista essa propriedade dos corpos não afundarem. Então antes da gente observar a propriedade, né? Da densidade no mar morto e percebermos aí como essa propriedade acontece nessas águas, a gente vai observar algumas informações sobre este lugar. Você sabe onde é o mar morto? onde fica localizado, né? Por que recebe este nome? Olhem só! O mar morto, ele fica localizado em uma região desértica do Oriente Médio e aí é uma das atrações mais procuradas pelos turistas quando visitam a Jordânia e também Israel. E aí o mar morto recebe o mar morto, né? Mas na verdade ele se trata de um lago, é uma porção de água, né? acumulada aí por conta de uma depressão na terra, né? Por conta de uma depressão no terreno. Uma água está aí acumulada, mas é uma água uma água salgada, uma água inclusive aí com teor, né? Com a quantidade de sal muito grande. E aí recebe esse nome de mar com sua extensão. O mar morto possui 50 quilômetros de comprimento, 15 quilômetros de largura, 306 metros de profundidade e está a 392 metros abaixo do nível do mar. O mar morto aí é a localização mais baixa em relação ao nível do mar, não é? Em relação a outros lagos, por exemplo, que existem aí no nível. E a gente observa que é um lugar turístico procurado por muitos turistas, por muitas pessoas atraídos aí por sua beleza e por essa característica tão singular, onde as pessoas que tentam mergulhar, tentam na baila e não afundam em suas águas. Mas você sabe por que recebe aí o nome de mar morto? Vamos observar. Há para trás agora essa imagem para a gente fazer uma relação e entender um pouquinho o que acontece lá no mar morto, quando nós lembramos das propriedades dos materiais na aula anterior, quando nós estudamos sobre a densidade. Então por isso que a própria colocou aí, você já observou como se comportam os objetos, a gente já observou, né? Nós fizemos, visualizamos uma experiência onde diversos materiais afundavam ou não afundavam. E a gente pôde perceber que a propriedade que faz com que determinados materiais afundem ou não afundem é chamado de densidade. Então a diferença na densidade dos materiais é que faz com que eles tenham aí a possibilidade de afundar ou não. Os que possuem aí uma densidade menor, eles vão flutuar, que possuem uma densidade maior, que é a densidade da água, eles vão afundar. E a gente já observou isso na aula anterior. E aí quando a gente traz essa reflexão e esse entendimento em relação a densidade para o mar morto, a gente vai justamente compreender por que que não conseguimos mergulhar no mar morto. Por que que a gente não afunda, né? Nas águas aí do mar morto. A concentração de sal presente nas águas do mar morto é dez vezes maior que os oceanos. E é classificado como o ponto mais baixo da face da terra. E por que que ele recebe esse nome? Lembrem que a própria perguntou anteriormente. A quantidade de sal, né? Tão grande. Observem aí a proporção. Dez vezes mais do que as águas dos oceanos, que já é uma água bem salgada, influencia na ausência aí da vida aquática do local. Então a quantidade de água influencia na densidade, né? Então faz com que os corpos das pessoas aí não afluem, porque possuem a densidade menor que a densidade da água, do mar morto. E a quantidade de sal também influencia na inexistência quase que total de vida. Apenas aí algumas algas, né? Conseguem sobreviver, mas aí animais e outros tipos de vegetação de plantas aquáticas não conseguem sobreviver diante da quantidade de sal. Então por ter aí essa falta de vida, né? Nas suas águas é chamado de mar morto. E a proteína é uma experiência para, através aí da observação da questão da água salgada, da água sem a quantidade de sal, nós percebermos como isso acontece lá no mar morto. Então a proteína é uma atividade que a prova vai fazer aqui, vai mostrar para vocês, mas vocês também podem repetir em casa, tá certo? Observando aí de forma prática, de forma clara, como a adição de sal na água vai influenciar na mudança da densidade e fazer aí com que elementos ou substâncias possam afundar ou não. E aí a gente vai fazer justamente a relação com o que acontece no mar morto. Para fazer essa experiência, você vai precisar aí de alguns materiais. São materiais simples que todo mundo tem em casa, então com certeza você vai conseguir repetir essa experiência depois da videoaula, tá certo? Vamos precisar aí de copos com água, vamos precisar também de sal de cozinha, o sal normal que a mãe tá voltando aí pra fazer comida, colher pra pegar o sal, né? Pra misturar e a gente vai precisar também de ovo. Não vai precisar quebrar o ovo, viu? A gente vai utilizar o ovo inteiro. E a Pró colocou aí o procedimento. Mergulhar o ovo em copos com água, adicionando quantidades de sal diferentes em cada copo. Observar o comportamento do ovo, se afunda ou se fluvia. Antes de dar pra mostrar a experiência sendo realizada e de você realizar com a experiência, você pode aí ter aí as suas suposições, não é? Levantar as suas hipóteses do que você acha que vai acontecer. Então observando aí a água com quantidades diferentes de sal, colocando um ovo dentro da água, você supõe, você pensa que esse ovo vai afinar ou que esse ovo vai flutuar. A gente já viu uma experiência anterior que materiais diferentes possuem propriedades, né? Em relação à densidade de forma diferente. Então alguns flutuam, outros afundam. Mas a gente tá falando aqui do mesmo material, a gente tá falando do ovo. E aí em situações onde a água tem mais sal ou menos sal, ele afunda ou ele o outro. Vamos lá então observar, não é? Como é que o ovo se comporta em relação a isso. E a gente já vai fazer aí a reflexão associando ao marmú. Vamos lá então, ó, pra gente saber mais, não é? Pra entendermos melhor, assistir o vídeo aí com a experiência que a Pró tá sugerindo. Então, ó, de olho no vídeo. Olha só turma, a Pró preparou mais uma experiência para testarmos a densidade dos materiais. Já que estamos falando aí do mar morto, né? E da sua propriedade em fazer com que as pessoas aí não afundem, né? Não consigam mergulhar. A Pró trouxe essa experiência para a gente observar o que que acontece quando a água é muito salgada. A gente vai entender um pouquinho, através dessa experiência, o que acontece lá no mar morto, né? Por que que as pessoas não afundam? Por que que as pessoas não conseguem mergulhar? E a gente observa que isso tudo está relacionado à densidade e está relacionado ao fato do mar morto ter uma água muito salgada. Não é receita de bolo, não, mas a Pró tem aí ovos e tem também sal, tá bom? Vamos lá testar. No primeiro copo, a Pró vai colocar, ó, apenas água, já tem a água e a Pró vai colocar o ovo. Então a gente tem aí um copo com água e a Pró vai colocar o ovo. Vocês acham que o ovo vai afundar ou o ovo vai flutuar? Vamos ver o que que acontece? Olha só, turma, o ovo ele afundou. Nos outros copos, a Pró também tem copos com água, água pura, água normal. Mas a Pró vai agora acrescentar um pouquinho de sal neste segundo copo. Vou colocar aqui uma, uma, duas, três colheres de sal. Vou misturar, né, para que o sal se dissolva e agora vou fazer o mesmo processo. Vou colocar o ovo. Vocês acham que agora que a água já está um pouco salgada? Será que o ovo vai afundar ou o ovo vai flutuar? Vamos observar? Olha só, turma, o ovo ficou aí, ó, na metade do caminho, não é? Não ficou no fundo, mas também não ficou aí flutuando. No terceiro copo, que também já tem água, a Pró também vai acrescentar sal. Mas agora eu vou acrescentar bastante sal e vou deixar a água, ó, bem salgada, assim como acontece com a água do mar morto, ó. Observaram aí quanto sal a Pró colocou. E agora essa água, ela está bastante salgada. A Pró está mexendo para poder ajudar, né, o sal dissolver. E agora a gente vai acrescentar o ovo. Vocês acham que agora que a água já está aí bastante salgada, o ovo vai afundar ou vai flutuar? Vamos observar? Olha só, turma, o ovo agora está, ó, flutuando. Então a gente observa a diferença em relação, né, ao que aconteceu com o ovo, de acordo com a quantidade de sal que foi acrescentar. A água sem sal, o ovo afundou. A água com um pouco de sal, o ovo subiu um pouquinho, né, não chegou a flutuar, mas também não ficou no fundo. E quando a água está muito salgada, o ovo flutuou. Prestaram bastante atenção? Fizeram aí as suas observações? Ótimo! Vamos, então, continuar aprendendo. A gente percebe aí através, né, do que é mostrado na experiência, que a concentração de sal aí nos copos, né, com água, a quantidade de sal que vai sendo acrescentado muda a propriedade de densidade da água. E aí essa mudança na propriedade de densidade da água faz com que o ovo, que antes afundava, então possui aí uma densidade, não é? Maior que a densidade da água. Na água muito salgada, a água muito salgada passa a ter uma densidade maior, maior que a densidade do ovo, e o ovo passa, então, a flutuar. Mas aí a própria pergunta, e o que é densidade? Lembra aí que a gente já começou a estudar sobre essa propriedade. A densidade é uma propriedade específica de cada material que serve para identificar uma substância. Então, cada substância possui um nível, né, possui um número, é uma quantidade de densidade específica. E aí a densidade é uma das propriedades físicas da matéria, né? Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e que possui massa. Então, entre outras características, entre outras propriedades que a matéria possui, que é três substâncias possui, existe aí a densidade. Então, no caso específico da densidade, sua determinação depende do conhecimento de duas variáveis muito importantes, que é o peso e o volume. Então, a densidade de um material é dada, é calculada através aí do peso e do volume de determinadas substâncias. E aí, por que é importante nós conhecermos, não é, a densidade de um material? Porque é a propriedade utilizada, por exemplo, para explicar o porquê de uma matéria flutuar em outra, quando ambas são líquidas ou quando uma é sólida e a outra é líquida, por exemplo. Então, é uma forma de perceber, não é, características que são próprias aí de cada substância. Fazendo com que, assim como as outras propriedades tenham utilidade, a gente também possa utilizar essa propriedade diante das nossas necessidades, né? Diante de observarmos, de utilizarmos os materiais em diversas situações. O exemplo que eu faço na imagem aí é da água e do óleo. Vocês já perceberam que a água e o óleo, eles, a princípio, até parecem que se misturam, mas que depois de um tempo, né, o óleo vai para a parte superior e a água fica na parte inferior? Isso porque essas duas substâncias possuem densidades diferentes, né? Entre outras características, mas a densidade, né, também influencia nesse processo de separação e faz com que o óleo não se junte, né, com a água. Tem daí uma densidade diferente também. E aí nós também já observamos na definição, né, a densidade, a relação entre o peso e o volume é ocupado por uma matéria. E com essa relação, a gente pode construir a fórmula representada abaixo. Então, nós conseguimos calcular a densidade de determinado material ou substância se nós soubermos o peso e o volume. Então, a densidade, ela é calculada dividindo o peso pelo volume de qualquer substância. E aí, lá no mar morto, né, com a evaporação, o processo em que a água está límpida, mas passa aí pelo estado gasoso, a água do mar morto, ela vai ficando cada vez mais salgada. Porque a água que é evaporada, ela não leva consigo o sal. Então, o sal vai acumulando na água que permanece no estado líquido, né, ali acumulada no ar. E aí a gente lembra de algumas informações importantes relacionadas aí à quantidade de sal que existe lá no mar morto. Um litro de água do oceano possui, gente, 35 gramas de sal. Então, a gente percebe aí uma quantidade, né, pequena de sal que já deixa a água muito salgada quando a gente fala das águas dos oceanos. E no mar morto, o mar morto possui aí 300 gramas de sal em cada líquido. Então, a gente percebe aí que possui uma quantidade de sal quase 10 vezes maior. As medidas de massa, elas surgem para auxiliar a pesagem de objetos no dia a dia. Quando a Pró falou aí do sal do mar morto, dos oceanos, a Pró utilizou aí grama. Foi o grama, que é uma unidade de medida utilizada quando a gente quer calcular a massa de determinada substância, de determinado material. E aí a medida de massa, né, é muito utilizada em várias situações do nosso dia a dia. E aí tem a balança, os diversos tipos de balança, como um instrumento fundamental nesse processo de cálculo da massa de um corpo ou de uma determinada substância. E aí no sistema internacional de unidades, utilizamos como unidade de medida de massa o grama. Lembra aí que a Pró, na experiência própria, medindo com colher, não mediu com a balança, né, as gramas de sal que eu fui colocando dentro do pó. Mas a gente já observou aí anteriormente essa proporção em relação à quantidade de sal do mar morto, percebendo aí que cada litro de água do mar morto possui, por exemplo, gramas de sal. E aí é através da balança que a gente consegue observar essa propriedade, né, medir a massa aí das substâncias. A Pró trouxe essa ilustração porque medir a massa, né, através do grama e também do quilograma é algo bem comum em diversas situações. Pra medir o sal do mar morto, mas pra medir também a massa de frutas e de outros alimentos, de outras ações que nós desenvolvemos no nosso dia a dia. E aí quando a gente observa aquilo que a gente mede a massa no nosso dia a dia, a gente observa a prevenção do grama, né, que é a unidade de medida. E a gente já lembra aí que mil gramas é igual a um quilograma, né? Quilograma representado aí pelas letras K e a letra G e grama representado pela letra G. E a Pró trouxe agora um desafio no qual a gente vai perceber essa proporção, essa utilização da unidade de medida para medir massa, tanto falando em quilograma quanto em grama, certo? E o desafio é o seguinte. Aí a gente observa aí uma feira, não é? Aparentemente uma feira e algumas frutas expostas aí em prateleiras. Então, olha isso. A balança do senhor Pedro está quebrada. Para ajudar nas vendas, ele separou um quilograma de cada fruta nas prateleiras. Quantos gramas tem cada fruta? Então, a gente já sabe aí que existe um quilo de melão, existe um quilo de maçã, um quilo de feira, tem também aí um quilo de banana, tem um quilo de melancia e um quilo de luta. Mas a gente percebe também que essas frutas, elas estão em quantidades diferentes, porque vão existir frutas com massa maior e com massa menor. Por exemplo, em um quilo de melão, a gente já visualiza ali dois melões. Em um quilo de maçã, temos quatro maçãs. Em um quilo de feira, quatro feiras. Em um quilo de banana, a gente vê ali quatro bananas. Em um quilo de melancia, a gente também visualiza aí dois pedaços de melancia. E em um quilo de uva, nós visualizamos quatro caixas de uva. Agora, a gente precisa observar em relação aí ao cálculo. Em cada maçã, em cada feira, em cada melão, se aí tem um quilo de cada fruta, né? Quanto será a massa de cada fruta de forma individual? Então, vamos lembrar aí que existe um quilo de melão, um quilo de maçã, um quilo de feira. E um quilo das outras frutas também. E que um quilo é igual a mil gramas. Então, vamos observar. Se eu tenho dois melões, ó. Tenho dois melões. Eu tenho mil gramas dividido por dois. Então, cada melão tem a massa aí de 500 gramas. Se eu tenho quatro maçãs, eu tenho mil dividido por quatro. Então, cada maçã tem a massa de 250 gramas. Se eu tenho quatro peras, mil dividido por quatro também é igual a 250. Então, cada pera tem 250 gramas. Banana também tem quatro bananas. Então, mil dividido por quatro. Cada banana tem a massa de 250 gramas. Melancia, eu tenho dois pedaços. Então, mil dividido por dois. Cada pedaço de melancia tem a massa de 500 gramas. Já a uva, que eu tenho quatro, mil dividido por quatro é igual a 250. Então, cada cachinho de uva aí tem 250 gramas. Aí, nós temos agora uma observação. Mariana precisa comprar dois quilogramas de frutas para preparar uma salada. De que forma ela pode escolher as frutas? Lembra aí que a balança está quebrada. E a gente precisa observar dentro dessa percepção. Então, a gente já sabe quanto é a massa de cada fruta de forma individual. E aí, a gente precisa fazer com que Mariana compre dois quilogramas de fruta. Então, observem só. Lembrando aí, a prova é colocar essas etiquetas para lembrarmos aí a massa de cada fruta de forma individual. Então, cada melão 500 gramas, cada maçã 250 gramas, a pera também 250 gramas, aí a banana também 250 gramas, a melancia 500 gramas e a uva 250 gramas. E agora, a gente vem aí para o cálculo. Então, olha só. Eu preciso aí somar, né? Na conta de todas as frutas, ter a massa de 2 quilogramas. Então, existem várias combinações possíveis para que eu possa conseguir os 2 quilogramas de frutas, né? Então, a prova vai começar por essa prateleira aqui, a prateleira laranja. E dessa prateleira aí, eu quero um quilo de fruta. Eu vou deixar um quilograma para uma prateleira e um quilograma para outro, certo? Então, eu quero juntar um quilograma de fruta. Então, a prova é pegar um melão, que tem 500 gramas, mais uma maçã com 250 gramas, mais uma pera com 250 gramas. Quando eu juntar aqui 500 mais 250 mais 250, eu consigo o valor de 1.000 gramas, que é igual a quilograma. Já na prateleira verde, eu peguei aqui uma banana, 250 gramas, mais uma melancia, um pedaço de melancia, 500 gramas, mais um caixa de nuva, 250 gramas. Da mesma forma, 250 mais 500, mais 250 mil gramas, que equivale a 1 quilograma. E quando eu junto aqui, ó, 1 quilograma da primeira prateleira, mais 1 quilograma da segunda, consigo o valor de 2 quilogramas, que é justamente a quantidade de frutas que a Mariana precisa. E aí, pensaram em outras possibilidades? Pois é, né? A matemática é isso, né? Existem aí outros caminhos para se chegar também na mesma resposta, quando a gente está falando em cálculos matemáticos. E aí, diante dessas possibilidades, dessas informações sobre o mamôco, sobre a densidade, e também sobre as unidades de medida que nós temos contato no nosso dia a dia, a PRO agora deixa aí com você, certo? Para que você responda as atividades programadas por seu professor ou professora. E até a próxima aula, ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!